Oi gente, estou aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar de tratamento facial e como vocês sabem, eu tenho feito um tratamento para eliminar as manchas do melasma o kit que eu vou apresentar a vocês hoje de produtos, na verdade reapresentar vocês já conhecem de um outro vídeo e para quem sofre com manchinhas de melasma e está com dificuldade de remover alguma mancha na pele esse kit aqui, ele vai lhe ajudar bastante além de trazer ácido hialurônico que é um produtinho que vem separado que ajuda no rejuvenescimento da nossa pele vou apresentá-los mais uma vez separadamente esse é o sabonete em mousse, espumador da Majô ele já vem com a escovinha de silicone para na hora que aplicarmos no rosto fazer aquela massagem removendo todas as impurezas da nossa pele preparando-a para receber o segundo produto e qual é o segundo produtinho que será aplicado após o uso do sabonete? é o sérum esse sérum, ele possui ácido hialurônico e niacinamida que são dois elementos essenciais para o rejuvenescimento da nossa pele agora me contem o segredo, qual é a mulher que não quer ficar sempre com a pele jovem? aquela pele sem nenhuma flacidez, toda mulher quer né gente? esse produtinho aqui, esse sérum, ele tem essa função sem contar que ele tem um cheirinho de matinho aquele cheirinho verde, tão gostoso aquele cheiro mesmo da natureza porque aqui são produtos naturais e veganos e o terceiro produtinho não menos importante como eu sempre falo e que eu amo essa embalagem e o cheiro desse produto é o hidratante facial o hidratante facial ele é aplicado após o sérum ele forma uma película protetora na pele hidratando profundamente deixando a nossa pele o dia inteiro bem hidratada e livre de ressecamento eu vou deixar no box de informações o link dos produtinhos e o meu cupom de desconto para quem quiser comprar e começar o seu tratamento facial vale muito a pena investir nesse trio aqui poderoso primeiro que eles são livres de metais pesados são produtos naturais e veganos nossa pele aceitará de bom grado porque se tivesse ativo pesado a nossa pele iria ficar mais escura e envelhecer como são produtos naturais e veganos não contém esses ativos que prejudicam mais a nossa pele e eu sei que muita gente que está me assistindo agora sofre com essas manchas escuras e sua estima vai lá embaixo mas com esses produtos mais ou sua estima hoje vai ficar lá em cima comprem usem e me contem aqui nos comentários vale muito a pena o investimento nesse trio poderoso natural vegano e lindas que são essas embalagens beijos até mais que não serão com as pessoas mais que estão aqui no mundo no mundo como se fadu eu vouhar